Há um conjunto maior que o alfabeto, pois contém todos os caracteres de A a Z, mais os símbolos matemáticos, pontuações, números e caracteres especiais, como banners, por exemplo, sinal de verificado e por aí vai, tá? Um tipo de fonte que possui um desenho e tamanho de corpo específicos. Quer dizer, fonte é um conjunto de todos esses caracteres, o alfabeto, as pontuações, os números, dentro de um estilo e de um tamanho de corpo. A gente fala em tamanho de corpo, é o tamanho da letra, então isso é uma fonte, tá bom? Aqui, só para finalizar, entre parênteses, tamanho dos caracteres, tá? E aqui, eu procurei simular o que a gente encontra em catálogos de fontes, sejam eles digitais, que é o mais comum hoje em dia, ou ainda catálogos impressos, né? Quem tem um catálogo de fonte impresso, sabe que você tem na sua mão uma relíquia e isso tem um bom valor aí no mercado, tá? Bom, eu vou ampliar um pouquinho o zoom, que vai ficar fácil para você acompanhar. Então, aqui nós temos, olha, primeiro a identificação da fonte, tá? Então, o nome, no caso aqui, Gotham, a versão da fonte, e uma outra questão que a gente vai abordar aqui, de novo.